Sério, um dos prazeres do cozinheiro é comer comida de outros cozinheiros. Aí hoje a gente vai de risoto. A Gi e o Guto do Nutriconceitos mandaram aqui pra mim esses hambúrgueres que eles estão fazendo. Tem de lentilha, grão de bico, feijão fradinho e soja. Não tem farinha. Vou fazer um agora. Ó, fiz esse daqui de lentilha pra mim. É só dar uma grelhadinha de um lado e uma grelhadinha do outro pra que tá assim, ó, bonitão. Fiz um de grão de bico também e outro de lentilha. Quem gostou da ideia foi ela, né? Agora vegetariana de verdade. Vou provar agora aqui o hambúrguer. Muito bom. Eu vou gravar agora aqui o hambúrguer. Don't call me on the phone, just tell me you're in love Don't call me on the phone, just tell me you're in love